Salve rapaziada, o Gumi grava aqui começando outro videozão pra vocês Quanto tempo hein mano, quanto tempo, um mês já sem botar a cara aqui Enfim, vocês acham só porque não hein mano, grava vídeo, tem seguido, inscrito aqui Não tem problema, mas tem problema também Enfim mano, tava resolvendo uns bagulho aí, que só eu mesmo poderia resolver, então não tava gravando, certo? Mas pra comemorar mano, pra comemorar família, já tá com os dois foguetes aí na pista ó S1000RR, credo Mano, sem muita enrolação, já deixa o like aí no vídeo, certo? Se inscreva no canal também, quem não for inscrito, ativa o sino pra não perder nenhuma notificação, beleza? E família, assista aí o vídeo até o final e depois você assistiu o vídeo tudo, curte os grauzinho Pra comemorar de reencontro né mano, tinha tempo que nós não vim aqui Me siga no Instagram mano, me siga no Instagram No final do vídeo eu vou falar uma parada boa aqui pra vocês, certo? No, família Toma, tiradona de giro de S1000 no grau Mano, essa tirada de giro é a mais louca que tem rapaziada O barulho dessa moto é sinistro Sinistrão mesmo E essa moto aqui pode ser de vocês, rapaziada Essa aqui mesmo, família Já deixa o likezão no vídeo, rapaziada Deixa o likezão agora, moleque Que eu vou contar pra vocês como que essa moto aqui pode ser de vocês Certo? Você mesmo que tá assistindo o vídeo aí Essa moto aqui pode ser sua por apenas mano 4,90 Não é nem 5 reais mano, é 4,90 Mano, com 4,90 você não compra nenhum refrigerante mais Mas você tem a oportunidade de ganhar essa moto aqui Certo rapaziada? A fita é o seguinte No primeiro link da descrição, rapaziada Tem um link que é meu Instagram Google Oficial Não, nem vou deixar link não Já clica aqui ó No Instagram Google Oficial Pra quem não me segue, me segue lá Certo? E eu vou tá postando um link Pra você comprar Os bilhetes da sorte Certo rapaziada? Por apenas 4,90 você tem a oportunidade de ter essa moto aqui Entendeu? Meu Instagram Isso que tá passando na tela Ele tem o selo azul de verificado e tudo Pra você não cair em fake Hoje em dia na internet tem fake de tudo Né rapaziada? E o meu tem o selo azul aí Pra você não cair em fake Certo? No meus stories do Instagram Eu vou deixar o link Pra você comprar o número Você clica no link E vai lá Compra seus números Faz o Pix mano E a oportunidade de ter esse foguete aqui Apenas 4,90 Agora vamos no quebrão Segura, segura Pô, calada Calada, moleque Calada Fazer a curva Subir né Agora vai descer de novo Aí ó Ave Maria Fim Querendo Mano Vim pra cá Só almocei E vim pra pista Só almocei E vim pra pista Que direto Tá chovendo Olha Pra lá O clima até que tá da hora Olha pra ali ó Já tá o maior cara de chuva E se nós não vem no sol quente assim Pra deixar pra vir a tarde Mano Já era Não empinar mais Porque começa a chover E pá Aquela fita toda Calada 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 Tem ali mano Melhor local pra empinar Dessa pista Que eu acho É ali ó Depois dessa árvore aqui ó Não tem mais bombada nenhuma Até lá embaixo Ó Vamos ver se nós controla Até lá embaixo Tamo bem no meizinho da pista Agora damos Tamo pro lado No Descemos tudo É isso rapaziada Tamo junto É que eles salvam pra geral Nós tava sumido aqui no canal Mas não tava parado não Certo? Pra quem não me acompanha Lá no Instagram Segue lá Que por mais que nós estejamos sumidos aqui Lá nós postamos stories todo dia Certo? Fiquei um dia sem postar o outro Mas É normal rapaziada Uma hora nós temos que tirar uns tempos Pra nós mesmo Entendeu? Resolver nossa vida mano Saco? Porque é o seguinte Eu gosto de aparecer aqui mesmo mano Quando eu tô alegre Tá ligado? E se alguma coisa me afetar Algum problema assim Que eu não estiver alegre Eu tenho que resolver esse problema Entendeu? E eu sou assim Certo? Então tamo resolvendo Vida zona melhorou Motivo pra reclamar Nós não tem Mas desafio A gente vai ter na vida sempre Certo? É isso que nos move Tamo junto Um salve pra geral E Fui! Tchau! 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 Tchau, tchau.